Pessoal, você sabe quais são as curiosidades do jabuti? A nossa repórter Thais Aureliano foi até o zoológico, a nossa famosa bica, e vai mostrar tudo pra gente. Bem, agora a gente está numa área aqui que muita gente conhece esses animais, são jabutis. Infelizmente, antes, a gente tinha o conhecimento de muitas famílias que criavam esses animais em casa. Mas o ideal é deixá-los num habitat natural. Animais domésticos são domésticos. Os que são pra ser criados de forma selvagem, aí eles têm que ficar no ambiente deles, não é isso, Tiago? Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Exatamente, né? A gente está tendo o privilégio de ver jabutis, são animais pré-históricos, animais que vieram aí do período do tempo dos dinossauros. E aí se adaptaram até aqui. Infelizmente, são animais que raramente você vai ver na natureza. A gente percebe esses animais nas casas das pessoas, a gente percebe esses animais sendo apreendidos. Mas tiraram tanto da natureza que hoje é um animal difícil de encontrar. E ele tem um papel fundamental na natureza. Eles são conhecidos como garijos da natureza. Então esses animais ajudam na limpeza do ambiente. Além de se alimentar de frutas, de tubérculos, vegetais, eles também se alimentam de carne. E essa carne, geralmente, por serem animais muito lentos, eles têm que ser oportunistas. Então eles só pegam animais que já morreram. Então eles se alimentam daquela carcaça podre. Lembra que a gente fala do urubu, que come carniça? Então aquela carne podre que está deixando o ambiente poluído, eles acabam fazendo essa limpeza. Então são animais que têm um papel fundamental na natureza. E aqui a gente vê algumas com a coloração na cabeça mais amarelada, outras mais alaranjadas. Isso. A gente tem duas espécies de jabutis. A gente tem o jabutitinga, que é o jabutis que fica grandão, que fica maior, que ele é amarelado. E a gente tem o jabutipiranga, que é esse vermelhinho que fica menor, que é o que realmente as pessoas mais traficam, mais criam em casa. Lembrando que jabuti é um animal estritamente terrestre. O jabuti tem aquelas patinhas, parece um fuscazinho, então é feito para andar. A gente tem o cagado, que é aquele animal que vive na água e vive no solo. E a gente tem a tartaruga, que é o animal que a gente tem o privilégio de ter aqui no nosso litoral paraibano, que é o animal marinho. E aí esses animais, eles vivem quanto tempo? O jabuti pode viver até 80 anos. A gente sabe que em cativeiro, sob cuidados, ele pode viver um pouco mais, porque fica livre de algumas doenças, parasitos. Mas em torno de 80 anos, as tartarugas podem chegar a mais de 100. E aí eles ficam juntos aqui com os jacaréis, né? Exatamente, os animais coabitam. As pessoas têm muita curiosidade com relação a isso, mas os jacaréis bem alimentados, eles não têm pretensão nenhuma de atacar nenhum outro animal. Até porque um jabuti é um animal difícil de digestão. Então você imagina para um jacaré comer um jabuti, ele vai ter muito problema para digerir toda essa quantidade óssea que um jabuti tem. É verdade. E aí, infelizmente, também é mais um animal que a gente encontra sendo traficado, né? O que é que causa tanto interesse nesses criminosos? Então, infelizmente, é ignorância. O jabuti tem algumas lendas que ele trata asma, o que é mentira, o que não faz sentido nenhum. Então, as pessoas já achavam que se você tinha alguém com asma, em caso, uma criança asmática, você tendo um jabuti, a asma passaria para o jabuti. Então, olha, até que maldade. Então, na verdade, isso não existe, né? Os jabutis são animais que têm que estar na natureza. O ambiente residencial para eles não é um ambiente propício, não é um ambiente que oferece as necessidades que ele tem. E por isso, se você também tem um animal como esse, você pode fazer sua entrega voluntária no Ibama. Você chega lá dizendo que vai fazer uma entrega voluntária e o Ibama vai pegar esse animal, você não vai preso, não vai responder nada, não vai ser multado. Agora, se você tem esse animal e é denunciado, aí sim você vai por rigor da lei. E aí, melhor do que isso, é só fazer uma visita aqui no Parque Arruda Câmara Bica, de terça a domingo, para conhecer essas espécies de pertinho. E, claro, também conversar com o pessoal do setor de educação ambiental, que pode passar todas as informações dessa e de outras espécies também, né? Fica todo mundo aqui à disposição, esses profissionais dos visitantes, não é isso? Com certeza. A gente tem uma luta diária para mudar a visão. Então, o zoológico tem a parte de lazer, que tem os brinquedos, pedalinhos, mas, além de tudo, a gente tem o privilégio de ter uma sala de aula a céu aberto. Então, aqui é um ambiente de escola, um ambiente para a gente entender sobre conservação, entender sobre meio ambiente e valorizar. Muito bacana, né? Olha só, a gente vê os bichinhos aí. Então, hoje o programa foi cheio de informação sobre os pets, né? Tá aí o jabutique, muita gente também leva para casa para fazer ali de animal de estimação, mas é importante, né? A gente passar a informação sobre os cuidados desse bicho, sobre o tipo de alimentação, enfim, é muito importante. E quem quiser conferir toda essa fofurice aí, é só ir na Bica, né? Fica na região central aqui de João Pessoa, é uma excelente visita, porque dá para ter esse acesso aos animais, a visitação aos animais, não só o jabutique, mas tem vários outros. Também tem o passeio ecológico, que é super bacana. Eu sou mãe, viu? Já fui a Bica aí várias vezes. A criançada adora, é um passeio maravilhoso e é baratinho. Cabe no bolso de todo mundo. Então, muito bacana. Parabéns aí a nossa querida repórter, Thaisa, né? Por mais uma excelente reportagem aqui para a gente. E olha só, minha gente, o programa de hoje... Tchau!